E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje o segundo episódio da nossa saga do Gloomhaven digital. Pra quem não sabe, eu tô jogando Gloomhaven na versão digital ao vivo lá na Twitch TV com a ajuda do chat, né? A galera vai acompanhando, vai me ajudando a jogar. E nesse episódio eu jogo com um novo personagem que foi liberado, que já tem um gameplay diferente do Brute, que foi o que eu joguei no primeiro episódio. Então vai ser bem diferente essa partida de hoje. E antes de ir pro gameplay, eu quero te lembrar que se você quiser se tornar apoiador do Aftermath no PicPay, é só ir lá, procurar por AftermathBG e escolher um dos planos que já ajuda a gente absurdamente. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual na Tijuca, aonde você pode comprar online que o Lucas despacha pra todo o Brasil. Há turnos que faz camisa irada, porta dados de couro que não rasga, caneca temática e a bolsa maneiríssima que eu sorteio todo mês pros apoiadores do canal. E a Grunha 3D, que imprime um monte de componente bonitão pra deixar o seu jogo pimpudo em cima da mesa. Chega de papo, vamos pro gameplay. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, até mais. Tchau, tchau. Matar os 3 Arqueiros, antes de ser atacado. Beleza, tá. Trollknife dá 2 targets, né, 2 de dano, range de 3. Tá, todo mundo tem 2 de dano. Então essa Trollknife tem que entrar, porque aquele cibuzinho do target ali, é a parada. Porra, que maneiro, hein, pulo 2, ele empurra o cara e dá range de 3. Ah, desarma ali, ó. Cara, eu preciso de range de ataque. Eu preciso de range de ataque. Então, isso aqui é fato. É range de 3, target 2. Vai detar 2. Todo mundo tem que ir distante. 2, 2, 2 de mili. Aqui é o de cima. Aqui eu teria que usar o de baixo. Pull 2 e range de 3. Vai matar esse maluco aqui. Ataque 3 eu não posso, porque eu não vou mover. Ataque 3 normal eu vou botar range de coelho. Concorda aí, galera? Concorda aí? Me ajuda aí, porra. Deixa eu fazer uma fotinha aqui. Pra pôr no Instagram. Eu acho que não tem muito o que pensar, né? É isso. É jogar com o ataquezinho lá. Eu... 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 A iniciativa é baixa, então eu vou acabar sendo o primeiro mesmo. Dificilmente esses arqueiros aí vão ter 10, né? Ele dá alguma dica de arma dos caras? Não dá. Ele não dá dicas. Ele não dá dicas. Então, é isso aí mesmo. Vamos lá. Throwing Knives pra ganhar a iniciativa e usar o de cima. E o Smoked Bomb pra usar o de baixo. Pull 2 antes de 3. Eu não vou ter ninguém pra empurrar. Essa é uma habilidade boa dele pra jogar os malucos pra longe. E é isso aí. Vambora. Caraca, 29, hein? Beleza. Então, é isso aqui. É isso aqui. Vou deitar esse. Confirmar os dois targets. É, só pode dois targets, beleza. Maneiro que aqui embaixo tem o clear de targets, né? Você pode desmarcar e fazer todos os outros. Vamos ver como é que é essa ação do maluco ser maneiro humana. Vamos ver como é que é essa ação do maluco ser maneiro humana. Eita. Vitalidade, cozinão. E agora é isso aqui. Não, não. Pua empurrar, não pua puxar, não puxa, puxa o botão, empurra, caralho, vamos ver aqui, pua puxar, eu vou puxar o cara, com firme depur, ele cai na trap, mamata, 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 facilidade total, tranquilidade, eu quero ver quando tiver uma porrada de bicho aqui, quando vai comer, mas vamos ver se a gente vai nessa tranquilidade aí, Fabrício, tem cinco, tem isso aqui também, são cinco, um, dois, três, quatro, cinco, são seis, cara, são seis tiles, desarmar um adjacente trap, não, descarte um card, jet handle, ah, você descarta uma carta random, eu acho que eu vou fazer um long rest, né, eu posso fazer um long rest aqui, não tem bicho nenhum, aqui eu descarto uma carta, eu escolho, no short rest, ela é randômica, por isso que eu não pude mudar a última lá, que eu fiquei boladão, que eu fiquei bolado, porra, não tô conseguindo aqui desmarcar, não sei o que é, meu garoto, deixa você molha aí, no long rest, eu escolho qual é, vamos fazer um long rest, que aí eu escolho a carta que eu vou descartar, não sei o que é, mas isso só tem lute três, hein, lute dois, qual é que eu vou descartar, Essa habilidade básica é atacar e mover. Atacar e mover, atacar e mover, atacar e mover. Como é que eu vou lutear os cinco? O que é que eu lutei os cinco? Eu posso pegar esse, vim pra cá e lutei esses quatro. Então... Então... Eu não vou poder pegar essa. Porque o lute é lute um. O X é... São os tiles que estão no range daquela parada ali. Então eu vou ter que me mover pra cá e usar o lute dois. O lute dois é até dois de distância. Um, dois. Aí eu vou poder lutear toda essa galera que tá aqui. Então eu tenho que mover. Fala Grilo. Grilo. Grilo, já jogou Gloomhaven, me ajuda aqui. Então a ideia é eu mover pra cá e usar o lute dois. Beleza. Beleza. Tá. Então eu posso descartar essa aqui. Burn smoke bomb. Burn smoke bomb. Agora no meu turno eu vou escolher lute dois. Eita, caraca. Como é ser um defeat? Putz, eu não tinha que ser naquele turno, maluco. Caraca, eu não escolhi, cara. Habilidade de mover, mano. Eu vou tentar. Garotiei. Garotiei total, maluco. Bem, esse aqui tá resolvido, né? Esse aqui é mole. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui esse aqui tá resolvido. É Troy knife e o bagulho do Pooh. E o smoke bomb. Essa é a primeira ação. Vou tomar o dama. Não selecionei a parada. Pronto, começando a entrar no loop aí de fazer merda. Começou a querer ser veloz. A que eu vou descartar vai ser smoke bomb. Agora eu vou fazer o bagulho. Não é isso. Ih, Mariana, não. Olha o trecho. Eu não posso fazer long rest. Quick hands. É pra usar quick hands. Eu sou paciente. Eu sou paciente. Eu acho que eu joguei. Eu acho que eu já joguei o pala. Não, não. Não foi isso, não. Não foi o Carrara que eu joguei, não. Peladinho. Joguei e foi outro. Foi outro que eu joguei. Não foi esse, não. Bem, então vamos pensar aqui. Beleza, agora eu posso jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Tronavis. Pra fazer loot 2. E essa aqui pra mover 2. É isso. Aí eu vou usar o move 2 aqui. Pra vir pra cá. Confirma o movement. É isso. Eu vou usar o loot 2 aqui. Esquipe a kek. Agora loot 2. O que me acha. Caraca, o que é ridículo, mano. Eu queria inventar moda. Doze moedolas. não gosto desses malucos, malucos só aparecem no final, nice, let me just take care of that gold for you, cuidado, tá bom, vai cuidar do meu gold